Conheci no Cerro Agudo um véio tradicional Com baixa larga e camisa aberta no peitoral Um cinto de couro cru na cintura bem firmado Um revolver na direita e um pato de atravessado Presa com o tempo cumprido, vem a espora cortadeira Palmo de papagaio, traz firma nas barrigueiras Tem um gatiado mimoso e diz que não presta pra nada Mas ele alcança um terneiro e nele não é armada Índio muito laçador, com pedrito é seu rincão E diz que o laço dele não costuma ir pro chão Banho é só banho de sanga, no rancho não tem banheiro Tem um antenor e um lavão que o cachorro acompanhei Banho é só banho de sanga, no rancho não tem banho de sanga Banho é só banho de sanga, no rancho não tem banho de sanga